O secretário de saúde, Pedro Henrique, assinou o contrato de gestão com o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde pelo período de um ano para gerir todo o sistema de atendimento do Hospital Regional de Várzea Grande. O contrato prevê investimento de 31 milhões. Como meta inicial, a Organização Social de Saúde pretende efetuar cerca de 500 cirurgias mês. O IPAS foi selecionado por meio de um chamamento público para gerenciar e executar os serviços de saúde do Hospital Metropolitano de Várzea Grande. A parte operacional vai ser como você administra normalmente a unidade de saúde. Será atendendo da melhor forma possível, reduzindo custos e maximizando atendimentos. Eu garanto a você que nós vamos atender exatamente o que foi pactuado. O prefeito de Várzea Grande, Sebastião Gonçalves, espera que a ação desafogue o pronto-socorro municipal oportunizando atendimento de qualidade a toda a população. É um novo hospital, uma nova modalidade de atendimento que com certeza vai trazer mais qualidade e atender a população com mais dignidade. O trabalho da organização promete gestão de qualidade com transparência de contas para o bom desempenho das ações em saúde. A fiscalização será realizada por uma comissão especial com representantes da Secretaria de Estado de Saúde, Câmara de Vereadores de Várzea Grande e Conselho Municipal de Saúde de Várzea Grande. A gente acredita que dentro de 90 dias, no máximo, nós estaremos com a capacidade de produção plena nessa nova unidade. Nesse contrato prevê a administração de uma unidade nova, hospitalar, que vai prestar serviço quantitativamente maior do que o Estado seria capaz de fazer diretamente e com maior qualidade. Durante a assinatura do contrato, o secretário de Saúde, Pedro Henrique, também lançou o edital de seleção número 2 para gestão do Hospital Regional de Rondonópolis. Na sequência, Rondonópolis, mas vão entrar ainda as outras unidades regionais nossas, Cáceres, Sorriso e Colívia.